Tu vai tomar um crel na velocidade 6, aí, meu irmão. Vai levar pra largar a mão de ser vacilão aí, ó. Aí, ó. Vai chamar as periguete. Tu vai levar um crel. Isso é ridículo, rapaz. Imitando o Carioca. Querendo imitar o torcedor do Fluminense. Não acredito que eu sou torcedor do Fluminense. Claro que não acredito, rapaz. Então, agora... Você sabe, por exemplo, o hino do Fluminense? Isso é uma baba. É uma coisa linda. Uma baba. Uma baba. Segura a laninha. Segura lá, pelota. Chorou, laninha. Chorou. Segura lá, pelota. Hino com o pai que ela tem. Ela fez coisa feia, ela chora. Aqui, ó. Segura na bandeira. Fru, flru, flru. Segura na bandeira. Agora, segura na camisa. Segura na barriga, viu? Segura na barriga. Segura na camisa. Agora, mirem a performance, mirem o talento e se descabele da inveja. Uma vez fluminense, sempre fluminense! Fluminense é sempre joelhente! Para! 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 Sabe o que eu faço com essa bandeira? Não, não, não... Vai cantar essa música? É o hino do Flamengo! Do meu Flamengo! Será que me confundiu? Claro, o Flamengo é! Flamengo e o Fluminense são rivais, rapaz! Você não sabe nem o hino, você não sabe nada! Fluminense tem jogadores maravilhosos, rapaz! Teve o Rivelino, agora tem o Washington! E os Estados Unidos também tem o Washington e nem por isso eu só vim jogar bola! Que bobagem! Nem por isso eles já vim jogar pelota! Eu já conheço o Washington, conheço o Miami, Miami e Disney, que já levei lá minha! Você não sabe nem o que eu estou falando, rapaz! Fluminense tem dodô! Dodô, meu camarim! Dodô! Se você dá, o problema é seu! Você faz com o seu o que você bem entende! Sim? Entendem lá, sim! Aí sabe lá onde é? Eu já cheguei e fui lá na laranjeira, lá onde está o Flú! Eu falei, quem é o laranja daqui na laranjeira, trouxa que não vai me pôr no tio! Ah, meu Deus! Fiquei falando assim! Por que você falou assim com eles, rapaz? Sabe por quê? Porque eu sou arrogantemente humilde! Sim? Aí o que aconteceu? Encontrei o Rivelino na arquibanca! Ah, o Rivelino terminou a carreira lá! Sim! Aí eu falei, Riva, me ajuda a entrar lá no time, porque eu tenho a cara do Fluminense! Sabe o que ele falou? Aí ele falou assim, eu acho que você tem uma qualidade! É, você é um jogador de referência no meio de campo, tem a qualidade no futebol! Mas eu acho que você não tem a cara do Fluminense, porque o Fluminense tem uma cara muito mais bonita do que a sua! E depois ele falou pra Deus! E aí ele me deu uma patada atômica, e aí eu fiquei flu! Ah! Bem feito! E aí veio um tal de Renato Gaúcho! Ah, conheço! Muito simpático! Tá sempre sorrindo! Sorridente, sorridente! Tá sempre alegre, né? É, eu não sei... Tá de bem com a vida! De bem com a vida, é sim! Aí eu falei assim, posso entrar aí no carro? Falei, entra aí, entra aí! Aí o goleiro falou assim ó, Cabrito, vai lá na frente, resolve lá na frente que eu seguro tudo aqui atrás! Eu falei, então é assim, então segura a Laninha! Você deu a sua filha o goleiro do Fluminense? Ele falou que segurava de tudo! Aí ele ficou lá, veio o treino, veio no contra-ataque, chutaram uma bomba, ele espalmou, pulou pra espalmar! Com uma mão ele segurava a Laninha contra ele, espalmou no ângulo! Que loucura! E aí? Aí Laninha pulou no colo dele, pegou na pelota e fez o gol! E aí depois disso, o Renato Gaucho ficou irado, chamou no segurante e me esfuçou de lo Fluminense! Achei muito estranho isso! É estranho por quê? Porque brasileiros adoram ajudar a Argentina! Tá! Vai embora, vai! Até logo, não me enche o saco! Desapareça, peça nada! Vai ter aqui! É estranho! É estranho, é estranho! É estranho, é estranho, é estranho.